Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é vídeo de produtinho para o cabelo, espero que vocês gostem. Então, estou aqui mais uma vez testando o produtinho e o produtinho da vez é esse daqui, que é o óleo de semente de uva, tanto para o cabelo quanto para o corpo de uma marca chamada Farmaxi, com 100ml de produto. A embalagem, gente, é muito simples, mas é muito prática, sabe? Ela atende muito bem a sua funcionabilidade. Tem aqui a tampinha, a gente não é um pouquinho dura, mas protege bem, ó. Tem aqui o negocinho para você aplicar, enfim, é muito simples. O cheirinho de uva realmente é um cheiro muito gostoso, um cheiro docinho, agradável demais, eu super curti a fragrância. Ele diz aqui que protege contra o ressecamento. Eu fui dar um Google, fui pesquisar informações sobre a semente de uva e eu vi que ela é muito indicada também para quem tem dermatite. Eu tenho dermatite, tanto seborreca quanto atópica, então ele é bom para essas áreas ressecadas. Então, eu quis comprar tanto nessa função, tanto para o cabelo quanto para usar no corpo. É um produtinho 100% puro? Não. Aqui na composição do produto diz que tem parafina. Então, assim, gente, fica ao seu critério usar ou não usar, tá legal? Eu estou aqui como consumidora falando para vocês, eu não sou química, não sou dermatologista. São informações que você vai buscar com a sua médica, tá legal? Eu vou falar para vocês a percepção que eu tive eu usando em mim. Gostei muito dele para fazer uma equitação no cabelo, muito prático. Eu faço durante, passo antes de dormir, acordo, gente, o cabelo está uma seda. Está muito gostoso, muito gostoso. Fora o cheirinho, que é extremamente doce de uva, muito agradável. Então, eu senti que realmente para uma equitação ele é excelente. Uso também depois, como reparador de pontas, também gostei bastante. As pontas do cabelo ficam bem alinhadas, tira muito aquela ponta dupla, ponta ressecada, ponta espigada. Super funcionou. E no corpo? No corpo, gente, gostei muito de aplicar na região do cotovelo, que é aquela região que fica mais esbranquiçada, mais ressecada, mais agredida, digamos assim. Super funciona. Pode ser que umas pessoas sintam um pouco oleoso, mas eu senti um sensorial muito confortável, tá legal? À primeira vista, parece que vai ficar oleoso, mas depois acaba, ele adere à pele e fica muito confortável. Dizem também que o óleo semente de uva é muito bom para estrias. Eu não comprei com essa finalidade. Embora eu tenha estrias, principalmente depois que eu tive filho, né, gente? Eu tive estrias. Hoje em dia, não adianta que ela não vai sumir com a estria. Você pode aplicar para dar uma hidratada, para tentar suavizar. Eu não estou usando com essa finalidade. Eu estou usando mesmo para áreas ressecadas, tipo calcanhar, joelho, cotovelo, que são as áreas que eu sinto mais atrito, aonde eu sinto que realmente eu preciso de uma hidratação a mais. E é isso que ele faz. Ele deixa bem confortável. Já falei para vocês como eu aplico no cabelo, como eu aplico no corpo. Sobre aplicar no rosto. Eu particularmente não gosto, tá legal? Eu prefiro aplicar outros produtinhos específicos para a minha área do rosto. Porém, se você quiser usar, tem gente que usa o óleo de semente de uva para prevenir linhas finas, prevenir ruguinha, enfim. Aí vai da sua percepção do sensorial que você gosta do seu rosto, do que você está buscando no produto. Mas para mim, no cabelo, ele realmente fez toda a diferença. Como eu falei, a umectação com ele é maravilhosa. Maravilhosa. O cabelo acorda assim, maravilhoso no dia seguinte. E olha que eu não tenho o hábito de usar touca de cetim, nada disso. Eu gosto de aplicar, faço uma trança, acordo e o cabelo está simplesmente perfeito. E se você não gosta muito desse sensorial de óleo na pele, mas quer usar o produtinho, eu te aconselharia a diluir ele um pouquinho no seu hidratante. Passa, bota umas gotinhas, até você ir sentindo se dá para aplicar mais gotinha de óleo de semente de uva, menos hidratante, até achar uma proporção que agrade você na hora que você for aplicar na sua pele. Mas realmente ele é um produtinho bem bacana, bem eficaz, assim, multifuncional. Você pode aplicar no corpo inteiro, no cabelo, que ele está ali fazendo o serviço dele. Eu paguei R$7,99. Achei que realmente tem um excelente custo-benefício. Deixa eu mostrar para vocês aqui, aplicando. Como que eu gosto também como reparador de pontas. Como eu falei, você vem aqui, ó, aplica umas gotinhas. Ele é transparente, assim, levemente arrochado. Super, o cheiro realmente, ó, eu aplico às vezes aqui um pouquinho para baixar o frizz e vou aplicando assim, gente. Inluvando os fios e realmente faz toda a diferença no meu cabelo. Tem outras versões, eu pretendo testar as outras, mas essa daqui de uva é, com certeza, a favorita da vida. Muito bom, muito bom. Olha como é que o cabelo fica, gente. Ele fica, assim, bem sedoso, bem gostoso. As pontas ficam, assim, não dá, ó, zero ponto espigada. Olha o brilho que fica. É simplesmente perfeito. Ah, e antes de encerrar o vídeo, também serve para poder hidratar cutícula, tá bom? É bem legal também para usar nessa função. E para mim, gente, é um produtinho multifuncional maravilhoso. E foi só R$7,99, precinho bem bacana também, tá? Eu espero, lógico, ser uma excelente companhia para você. Conta o seu like, se inscreve no canal também. Me sugira produtinhos para testar. E é isso, gente. Eu te espero no próximo, tá legal? Um beijo e tchau.